A pauta segue com os médicos cubanos. Pontual, você entrevistou a maior especialista no assunto. Como é que funciona a diplomacia médica de Cuba? Eu entrevistei para o Sem Fronteiras, que vai ao ar amanhã, a socióloga Julie Feinsilver. Ela, há mais de 30 anos, estuda a medicina cubana, essa questão dos médicos cubanos ao redor do mundo, que é um número muito grande de médicos cubanos. É muito interessante essa história, porque quando aconteceu a Revolução Cubana, metade dos médicos de Cuba, metade fugiu para Miami. Cuba ficou com apenas 3 mil médicos e só tinha 14 professores na Universidade de Medicina. Estava ameaçado acabar a medicina em Cuba, mas houve um investimento muito grande, foi o Che Guevara, que era médico, que bolou esse sistema, de mudar a medicina, fazer uma medicina comunitária, de formar um grande número de médicos para viver dentro das comunidades e fazer uma medicina preventiva. E deu certo. Cuba hoje tem índices de saúde comparáveis, ou até melhores que os Estados Unidos ou países da Europa. Cuba é o país do mundo que tem o maior número de médicos per capita, 6,7%. É uma coisa extraordinária. Três vezes a taxa americana aqui dos Estados Unidos. E com esse excedente de médicos, Cuba, há décadas, manda equipes médicas para países pobres, para países onde tem catástrofes naturais. E é um programa que é considerado pela Organização Mundial de Saúde como um modelo para o resto do mundo. A Organização Mundial de Saúde gostaria que o modelo cubano fosse adotado por outros países. Essa medicina em que o médico vive dentro da comunidade, em que o médico está 24 horas à disposição dos pacientes naquele lugar onde ele vive. É muito interessante o sistema e agora os brasileiros vão conviver com esses médicos. Então, o que ela diz é que em muitos países, como na Venezuela, na Bolívia, na África do Sul, onde há um grande número de médicos cubanos, houve uma resistência enorme das associações de médicos locais. Como está acontecendo no Brasil? Por quê? Porque há uma resistência à mudança do modelo. É um modelo diferente, é um modelo muito mais popular, muito mais comunitário. Então, há uma resistência enorme dos médicos que foram formados dentro de um outro modelo a essa inovação. É uma revolução mesmo na medicina. Então, ela explica assim, por que há tanta resistência. Mas, em muitos países, como na Venezuela, no Haiti, na África do Sul, os médicos cubanos acabaram ficando muito populares e as pessoas que são atendidas por eles são muito gratas. Milhões de pessoas no mundo foram beneficiadas. 600 mil casos de cegueira, cegueira causada por deficiência de vitamina, foram tratados e curados por médicos cubanos na África. Enfim, é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu. A medicina cubana é um exemplo para o mundo. Bom, e só lembrando aí, pontual, que o Sem Fronteiras, com o nosso Jorge Pontual, vai ao ar amanhã, às 11h30 da noite. Não perca.